Fala rapaziada, beleza? Enfim, chegou o dia daquele vídeo tão esperado aí que vocês pediram pra eu falar logo o que aconteceu, quais foram os problemas que eu tive com a venda de uma moto minha. Eu já vi esse vídeo na moto, mas eu acho que esse vídeo tem que ser feito assim, olhando cara a cara, pra eu poder explicar melhor pra vocês o que aconteceu. Então eu regravei ele novamente e eu vou tentar fazer uma segunda parte junto com o Maurício que é advogado, especialista na área do direito do consumidor, enfim, nessa área aí do direito pra ele passar informações mais técnicas pra vocês. Nesse aqui eu vou relatar qual foi o problema e o que podia ter sido feito pra evitar algumas dores de cabeça aí, pra que você não sofra com isso e não perca dinheiro também e não perca o seu tempo e não perca negócios tá? Assim como aconteceu comigo. Em 22 anos andando de moto comprando e vendendo moto nunca aconteceu isso comigo na minha vida tá? Então vamos lá. Eu tinha uma moto, vamos colocar assim como a moto A beleza? Eu comprei essa moto A de uma pessoa física né, de um senhor foi lá, olhei a moto perguntei se a moto tinha algum problema na documentação perguntei se a moto tinha alguma multa algum problema mecânico, elétrico o dono me relatou que a moto tava ok tava tudo certinho que ele havia feito até uma perícia na moto pra poder fazer o seguro e eu pedi o Renavan peguei o Renavan conferi no site do Detran tava tudo ok não tinha nenhuma pendência nenhum problema peguei e comprei essa moto dele paguei show peguei a moto essa moto A e fiquei com ela um tempo uma moto muito boa realmente nunca me deu problema e eu resolvi trocar essa moto por uma maior fiz o anúncio joguei o anúncio em OLX em Mercado Livre Facebook espalhei esse anúncio em vários lugares pouquinho tempo depois uns dois dias depois que esse anúncio tava no ar o vendedor conhecido meu de uma concessionária muito famosa inclusive essa concessionária é a concessionária da marca da moto que eu comprei é autorizada é a concessionária da marca da moto ele ligou pra mim e falou cara você tá vendendo a sua moto eu falei pô tô essa moto tá vendida peraí que eu vou ligar pra um amigo meu que tem uma loja é parceiro nosso aqui e eu tenho certeza que ele vai querer comprar tua moto aí ele pediu as informações da moto pediu o Renavan pediu foto e tal mandei pra ele ele pegou essas informações conferiu não sei o que ele fez checou ligou pra esse amigo dele da loja passou todas as informações pra ele e o cara da loja falou eu fico com ela eu compro essa moto dele a concessionária se eu da jogada ela só fez esse intermédio né intermediação e o cara da loja me ligou falou pô o pessoal lá da concessionária falou que você tá vendendo e tal tem interesse na moto vou dar uma olhada nela pegou as informações de novo veio olhou a moto gostou da moto negociamos vendi a moto pra loja dele não conhecia a loja dele ele falou que só trabalhava com moto periciada que ele sempre fazia uma checagem completa tá na parte mecânica elétrica das motos documentação que as motos dele todas tinham garantia tudo periciada tudo certinho ele gostou da minha moto ficou com ela eu falei pô legal a loja já tinha ouvido falar nessa loja é uma loja muito famosa muito famosa mesmo muito conhecida não é qualquer lojinha e pô legal fechamos o negócio fiquei feliz me pagou certinho eu falei pô bacana agora eu vou atrás de uma moto maior pesquisei pesquisei entrei no site da loja dele já que eu falei deixa eu dar uma olhada nas motos que ele tem lá e achei a moto que eu queria falei pô ele tem a moto que eu quero liguei pra ele negociamos fui ver a moto só trabalha com moto periciada bacana aqui é o lugar certo pra eu comprar comprei a moto dele e se passaram quatro meses depois dessa negociação toda depois da venda da minha moto e da compra da outra moto foi quatro meses mais ou menos depois que se passou um dia eu tava lá de boa esperando a garupatroa sair do salão o cara da loja me mandou uma mensagem falou cara a moto que você me vendeu tá manchada consta leilão aqui e ele já foi bem agressivo falou pô você vendeu a moto pra mim manchada a moto suja e eu não entendi nada eu falei mas como assim pra mim essa moto já até tinha sido vendida e ele me mandou um documento uma perícia que foi feita eu dei uma olhada e realmente lá constava leilão por falta de pagamento quem tirou a moto da concessionária zero não pagou o banco foi tomou ficou com essa moto um mês lá e eu fiquei assustado eu falei mas caramba no Renavan não aparece isso no Detran não aparece isso não tinha menor conhecimento minha primeira reação que eu falei pra ele eu falei pô você disse que só vende moto periciada que você dá garantia de todas as motos que você vende só vende moto limpa como é que você não checa então a fundo uma moto que vai entrar na sua loja como é que você vai dar garantia dessa moto que você está comprando pra uma pessoa se você não sabe 100% a procedência dela e fui pensar né falei deixa eu pensar no que está acontecendo né e foi um estresse cara ele estava bem nervoso e quando o cara está nervoso já chega com os dois pés no peito de mim eu já dou tela azul também já não raciocino direito eu falei não não quero nem saber cara você comprou você que deveria ter ido buscar mais informações eu não tinha a menor consciência disso te vendi a moto não foi na maldade estou com a minha consciência tranquila o antigo dono falou que ela estava ok acreditei comprei e assim eu vendi e a gente parou de se falar naquele dia porque a conversa estava tomando um rumo esquisito bem estranho né teve ameaças enfim é no outro dia eu falando com ele né com o vendedor com mais calma e já falei pra ele também que eu havia entrado em contato com o antigo dono e o antigo dono realmente não sabia dessa informação e eu expliquei pra ele eu falei cara eu não sabia dessa informação eu não fiz essa perícia que o comprador dessa moto fez tá porque ficaram sabendo desse leilão porque o cara que comprou a moto da loja depois de comprar mandou fazer a perícia e esse comprador detectou ou seja a loja quando comprou de mim não fez a perícia e antes de vender a moto pro cara também não fez a perícia quem descobriu foi o outro comprador senão a gente nem sabia disso até agora e o cara da loja falou assim ó falei que o comprador ele disse que o seguro vai fazer o seguro dessa moto não 100% mas 97 95% e que ele vai ficar com a moto só que ele quer um desconto e ele pediu um desconto de 5 mil reais eu queria ver se você consegue me ajudar pra eu não ficar com esse prejuízo só pra mim aí tá um ponto galera eu comprei eu vendi uma moto pra ele ele prestou um serviço de compra pra mim o serviço de compra que ele prestou pra mim da minha moto teve uma falha que foi ele não checar toda a documentação da moto pra vender essa moto na loja dele ele falhou no processo de compra dele e falhou no processo de venda dele então ele falhou comigo e falhou com o comprador juridicamente se eu quisesse levar isso pra justiça muito certamente eu ganharia só que eu teria que gastar dinheiro com advogado seria um tempo enrolado ali e ia criar uma situação chata pra todo mundo eu falei pra ele assim bom eu vou me comprometer então pra gente resolver isso de uma vez e não ir pra justiça e não levar isso além eu me comprometo a pagar 50% desse valor tá só que eu quero um documento assinado pelo cara lá que tá tudo ok eu quero um documento seu assinado que tá tudo ok pra eu não ter mais esse tipo de problema e eu vou falar com o antigo dono de quem eu comprei pra repassar essa informação pra ver se ele me ajuda com a minha parte peguei o telefone liguei falei com o antigo dono ele prontamente ficou assustado como eu fiquei e falou não pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar sim eu só vou entrar em contato com a mulher que vendeu pra mim essa moto porque ela também não me passou essa informação um efeito cascata né mas independente de qualquer coisa eu vou te ajudar e vai pagar 50% da minha parte então assim que lição que a gente pode tirar daí primeiro vai comprar uma moto de uma loja que diz que a moto é periciada que diz que a moto é limpa exija esse histórico da moto esse histórico da moto custa em torno de 70 80 reais e então se a loja vende moto periciada vende moto toda pesquisada toda certinha ela tem que ter isso daí em mãos tá ela tem que ter senão não tem como ela te dar a garantia mentira o que o vendedor tá falando em último caso o cara não quer fazer mas você quer muito a moto pague esse valor a moto tá todo de acordo com o que você quer antes de fechar o negócio faça esse histórico tá através do Renavan você consegue tem alguns não é todo mundo que faz esse tipo de vistoria não tá gente tem uns que só fazem vistoria mecânica tal isso não tem nada a ver esse é um outro tipo de vistoria mais especializada mas você acha fácil isso na internet ele tira todo o histórico todos os donos se a moto teve sinistro ou não se teve enchente se teve leilão sai tudo nesse documento exija da loja isso se a loja te garante que essa moto é periciada tá ou faça aí você já elimina um risco quando você comprar uma moto usada de uma loja exija a nota fiscal esse cara esse vendedor tem que te dar a nota fiscal da moto usada que ele vendeu pra você tá exija isso é um direito seu e você tem que pedir porque se você tiver qualquer problema com essa moto depois você tem a nota fiscal de compra dela um outro ponto muito importante garantia da moto geralmente as lojas elas dizem pra você que eles dão garantia de motor e câmbio por 3 meses todo mundo vai falar isso e vai ter loja até que vai pedir pra você assinar um termo falando sobre a garantia não discuta não perca o seu tempo discutindo com o vendedor essa informação é enganosa essa informação é mentirosa se a loja vendeu a moto pra você e um mês depois ela deu problema elétrico ele vai ter sim que te dar a garantia da parte elétrica da moto então esse é um assunto que você não precisa nem perder seu tempo discutindo porque já é uma causa ganha só que você vai ter que se incomodar né porque a loja não vai querer te dar essa garantia mas se você acessar os teus direitos você entrar com o processo contra a loja você ganha sim e isso é certo não tem sombra de dúvida outro ponto tem gente comercializando moto comercializando carro no estado eles falam que é no estado ele faz você assinar um termo de que você está comprando essa moto esse carro do jeito que está e que a loja não se responsabiliza por nada ele se isenta da garantia daquele produto que ele está te vendendo por mais que você tenha assinado isso isso é ilegal tá a loja vai ter sim que te dar garantia do carro ou da moto comprada por mais que você tenha assinado porque é proibido por lei alguém te vender alguma coisa e não te dar garantia mesmo que você aceite não receber essa garantia eles tem que te dar essa garantia o CDC o código de defesa do consumidor ele prevê essa garantia isso é um direito seu então por mais que você assine você assinou um contrato ilegal então não tem valor você pode sim pedir e você vai receber a garantia do seu produto ou o dinheiro de volta então assim são algumas coisas até que simples mas a gente muitas vezes acredita no que o vendedor está falando no que a loja está falando checa a documentação como eu fiz e nem tudo aparece nessa checagem feita pelo Renavã no site do Detran então os conselhos que eu deixo com vocês são esses a situação ainda não está finalizada ela está acordada chegamos a um acordo mas ainda não finalizei a situação não vou falar nomes de loja aqui por enquanto porque essa situação ainda está ainda está em processo ainda está acontecendo e assim uma outra coisa para os lojistas até para você também cara teve qualquer problema na negociação não chega na ignorância não chega ameaçando porque aí você pode pegar essa ameaça e jogar para uma outra esfera criminal e aí vira um bolo só e isso não funciona tudo a gente consegue chegar em um acordo através de uma boa conversa então teve algum tipo de problema primeira coisa senta e conversa como gente com a pessoa para primeiro tentar resolver isso de forma pacífica não chega já na pancada que isso não funciona não dá certo ameaça não funciona então quando tem esse tipo de problema a primeira coisa que a gente tem que ter é paciência cabeça fria e procurar a solução né então mais para frente eu volto aqui para contar para vocês o que aconteceu como é que se desenrolou se realmente essa negociação aconteceu né e eu trago essas informações para vocês mas fica a dica aí espero que esse vídeo ajude você de alguma forma a te proteger a gente precisa saber dos nossos direitos para a gente não ser feito de bobo não ser passado para trás e não perder dinheiro beleza gente um abraço um beijo fiquem com Deus valeu fui tchau tchau tchau